Oi meus amores, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui assistindo mais um vídeo do Cozinha com a gente. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem massa de pizza, muito gostosa viu por sinal. E massa de pizza foi pedido do Pedrinho, do Pedro do Pedrinho Game. Ele pediu pra gente, então a gente vai fazer. Bora fazer a massa de pizza? Bom pessoal, pra fazer a massa de pizza a gente vai precisar de 1 kg de farinha de trigo. Eu já deixei a minha aqui na bacia pra ficar mais fácil. 500 ml de água morna, 40 ml de óleo, 1 ovo, 1 1⁄2 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar, 1⁄2 colher de fermento biológico seco, e você pode estar usando fermento biológico fresco, que você compra um tablete e eu acho que equivale a umas 15 gramas esse tablete. Vamos fazer a massa então? Bom pessoal, então a gente vai colocar aqui o açúcar, o ovo, o óleo, o sal, e o fermento. E a gente vai colocar, a gente vai dar uma misturadinha, depois a gente coloca essa água aos poucos. Vamos dar uma misturadinha com as mãos. faz sujeira mesmo, mas a gente tem que botar a mão na massa. A gente vai misturando e colocando água. E vamos fazendo assim, vamos colocar água até a gente ver que essa massa está certinha para a gente mudar as pizzas. Bom, agora, depois de ter misturado e colocando água e farinha, você tem que deixar o ponto dela não estar mais grudando nas mãos. Agora a gente vai colocar aqui na mesa, na bancada, para a gente poder sovar ela um pouco. A gente sobe ela um pouco, até ela ficar um pouco mais lisa, a massa. Aí depois a gente deixa ela descansando por cinco minutos, para a gente poder mexer nela de novo. Bom, pessoal, a massa está assim e eu vou deixar ela crescendo aqui, então, só para ela descansar um pouquinho, por uns cinco minutinhos. Vou deixar ela assim e vou cobrir ela com um pano durante esses cinco minutos. e daqui a pouco a gente vai voltar a mexer na massa. Bom, pessoal, depois da massa ter descansado um pouco, agora a gente pega essa massa e divide ela em quatro partes, que a gente vai fazer as bolinhas para depois fazer os discos da pizza. Vamos ver se a gente consegue cortar do mesmo tamanho. Essa tem que ser um pouquinho menor. Aqui. Agora a gente faz umas bolinhas para depois a gente poder esticar. Bom, pessoal, vocês colocam um pouquinho de farinha para não grudar a massa na hora de esticar. Agora nós vamos fazer os discos. Você estica de um lado. Aí você vira ela. Aí você vai esticando até ela ficar mais fina e naquele formato da massa de pizza. Pessoal, se vocês quiserem ver as nossas receitas, entra na nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br Tem o nosso Twitter, que também é cozinha com a gente e o nosso Instagram, também cozinha com a gente. Dá uma olhada. Sigam a gente lá nas redes sociais. Eu gosto muito de massa caseira de pizza. Fica muito mais gostoso do que aquela que a gente compra no mercado, que fica muito seca quando a gente coloca no forno. Pessoal, eu usei a própria forma da pizza para cortar, para deixar a massa redondinha. Mas se acaso vocês não quiserem cortar, vocês podem usar a massa que ficou maior para fazer as bordas da pizza. Você coloca um recheio e vai virando essa borda. Fica super gostoso também. Vou cortar. E vou tirar esse excesso aqui e vou juntar na outra parte, que é para a gente fazer a outra pizza. Se vocês não quiserem fazer as quatro pizzas de uma vez, vocês podem guardar na geladeira. embrulha ela assim, com filme plástico e guarda no freezer, que ela dura até uma semana. Depois, na hora de fazer, é só vocês deixarem descongelar e esticar essa massa. Tá bom? Bom, pessoal, depois da nossa massa pronta, olha que linda que ficou, a gente tem que fazer furinhos nela para que a massa cresça e não forme bolhas. Então, você faz furinhos assim com o garfo. Aí a gente leva para assar, mas não assa muito tempo não, porque senão vai ficar uma massa muito dura. Tá bom? Eu vou levar para assar e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, pessoal, nossa massa ficou assim. Já levei no forno. Ela está assada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou montar ela agora, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou fazer um vídeo para vocês montando a pizza, tá bom? E aí, você gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Até a próxima, pessoal. Beijo! Oi, gente! Estamos aqui de novo com cozinha com a gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia. Hoje a gente está aqui para fazer uma receitinha muito fácil, prática e rapidinho. Não dá tempo de você piscar. E aí...